E vira a carne pra fora Agora eu vou tirar o couro dele Bem simples, só passar a faca, deitar Segundo eles era uma meca, mas depois o fechinho ainda tava dentro d'água, ainda brigando Mas peixe de uns 80 quilos assim Aí galera, olha Que pampo mais lindo, turma, olha Esse barulhinho Bom dia rapaziada, mais uma pescaria que tá pra começar E olha lá quem vai pra água hoje Aí rapaziada, o caiacão já tá amarrado Nosso super pejô Pejôzinho de 8 mil reais Que já tá aí 3 anos com nós e que tá rendendo muita pescaria top Pejôzinho só vai Pescaria de hoje vai ser uma pescaria diferente Olha só todo o equipamento que eu vou tá levando de pesca, olha isso Montei dois kits que vocês vão encontrar em nosso site Um kit só de camarão, com jig head, shed da Recma, tudo São dois kitzinhos já com jig head completinho Alguns tamanhos de camarão, 4, 6 e 7 centímetros E outro kit, um kit de microgigs Um kit de bolso que logo mais eu mostro melhor pra vocês Tá aí, kitzinho bem pequenininho, olha só Serve na palma da mão, vem muito microgig E hoje praticamente eu vou pescar só com isso Aqui dentro eu trouxe Alicates, maçarico, líder Uma carteirinha de snap As duas varetas que vão hoje pra pescaria Tá aí ó, nossas duas varas aracníde Vou mostrar a sensibilidade dessa vara 10 libras, uma de carretilha E outra de molinete E é isso aí rapaziada, lá a gente fala um pouco mais do equipamento Vamos embora pra pescaria Moçada, um negócio que tá me preocupando bastante Eu tive que pegar essa bateria aí É uma bateria que eu tinha lá em casa Achei que ela ia tá boa, tá funcionando Mas não está galera Voltei a carregar, ela esquentou bastante E o carregador não deu carga nela O suficiente, não marcou E ela aqueceu E agora ela tá fazendo uns barulhos como se ela estivesse fritando Assim, por dentro fervendo Deixa eu chegar pertinho e ver se vocês escutam Conseguiram escutar? Essa daí já era rapaziada O Capri Onde eu vou fazer essa pescaria Moçada, é muito importante o uso de um sonar E essa bateria era pra me usar no sonar Eu costumo usar uma bateria de moto Mas eu vendi essa bateria junto com outro barco que eu tinha Que lá eu também usava essa bateria só pro sonar E rapaziada, esqueci de comprar uma bateria nova E eu acho que eu vou me lascar aí Pescando sem sonar mesmo Então é isso aí Vamos embora agora Terminado a ajeitar aí o nosso carro E vamos correr atrás dessa pescaria aí Aí turma, pé na estrada Olha só que dia lindo Que tá amanhecendo galera Olha isso, quer ver? Olha só, que maravilha de dia Essa aí é a lagoa do Itapucu Pra quem não conhece esse trecho aqui Porém nós vamos pra São Francisco do Sul, rapaziada Cerca aí de uma hora daqui A gente vai... Já chegamos lá Chegando lá, botamos o canaque na água E ainda vamos dar início a nossa brincadeira aí Nossa pescaria Tentar mostrar pra vocês aí Os peixinhos fisgados Bora lá Ai que sonho, rapaziada Aí ó, a saídinha da Barra do Sul Olha lá na frente quem é que tá passando Olha lá O trem Pegamos o trem aqui na saída da Barra do Sul Isso atrasa nós aí mais uns 5, 10 minutinhos Mas tá valendo Tomara que a teja quase acabando já É complicado Essa pescariazinha aí Vai ser legal galera Pra vocês verem aí que às vezes não depende de uma grande quantidade de iscas Pra tá se fazendo uma boa pescaria Eu separei esses dois kits ali Não sei a quantidade total de isca que tem dentro de cada kit Mas vou deixar o link desses kits na descrição Então quem tiver interesse Basta clicar na descrição do vídeo Ou vá até a nossa loja física lá Que eles montam esses kits na hora aí pra vocês também Beleza rapaziada? Agora vamos aguardar esse trem passar E vamos seguir viagem aí Até o nosso destino aí Devo estar há muito tempo sem vir pra cá Pro Capri Porque olha rapaziada Não sabia nem que tinha começado a asfaltar essa rua Quem dera que tava já tudo asfaltado aí Até onde eu tô enxergando Parece que tá tudo asfaltado Uma rua que liga aí Que vai levar nós até a Praia do Capri Ruazinha de estrada de chão aí Deve dar uns 2km Uma estrada bem ruim normalmente galera E tá aí Tudo asfaltadinha Pra minha surpresa Show de bola Já tamo quase chegando Agora são praticamente 7h da manhã Por mais que o cara acorde cedo Saí de casa era 5h40 5h e pouco aí Levei uma hora Uma hora e pouco o trânsito já Tava pesado aí Bastante fila Bastante caminhão já na BR Agora tamo bem próximo aí Da nossa pescaria já Chegando aqui Mais uns 5 minutinhos Já encostamos lá pra descer o pé Beleza? Caiacão carregado aí já Infelizmente O sonar não funcionou Aquela bateria lá Me deixou na mão Mas é isso aí Aqui nosso kit de isca Só o que nós vamos utilizar de isca Tá aqui Vamos pra pescaria Sem sonar vai ser um pouco mais difícil Mas agora a camara é baixa Dá pra se localizar um pouco aí Onde é que estão as coroas Tudo E eu acho que dá pra pelo menos Fazer uma pescaria aí Agora a camara é baixa Na mara é mais cheia Que fica pior a gente se localizar aí Nos canais certinho Bora Bora Vou empurrar o caia que paga Bora lá turma Vou montar aqui primeiro um camarãozinho Vou começar pescando esse primeiro ponto aqui No camarão artificial Então vamos tirar aqui Nossos dois kitzinhos de isca E deixar fora também o alicate Já pra poder manusear aí o peixe Tirar o peixe Se não esfisgar algum roubalinho Alguma coisa Vou começar utilizando Deixar o ver a cor da água A água tá bem legal galera Não tá suja Tá uma condição de água bacana Vou começar utilizando Essa corzinha aqui ó Ó essa é a cor número um Uma cor que eu gosto muito De usar aí pro roubalo Depois na sequência A gente já faz uma alteração E já muda Começar com um giga redzinho De sete gramas Vamos ver como é que vai tá aí Esse amarei já tá correndo muito Não Essa amarei agora É pra ter virado de enchente Então vamos lá Vamos escar aqui Nosso camarãozinho ó Aí galera Bem rapidinho Bem fácil de escar Não tem muito segredo Tamarãozinho bem retinho Show de bola Aqui turmal Eu gosto muito De usar o sonar Deixa eu até ver Se não vai ligar É infelizmente Hoje não vai dar certo mesmo Gosto de usar o sonar Porque eu gosto De me posicionar Sempre procurando aí Os canal Aqui tem bastante coroa Que fica bem rasa Eu gosto de pegar o drop Dessas coroas E pescar aí na linha Dos 4, 5 metros Que é a média do canal Aqui E sem sonar Só no visual É bem complicado Pra gente conseguir Fazer uma pescaria Num local que nem esse Mas vamos ver Tem dia aí Que tem bastante peixe Ele se espalha bem Tem dia que a gente consegue Acertar uma pescaria legal Mesmo sem o equipamento Apropriado Eita, perdi Perdi uma batida aqui Ó, comecei utilizando aqui ó Nossa varinha Aracnide Só que na versão Molinete 10 libras Conjuntinho Eu montei com Um Okuma Molinete Alaris Molinete barato Rapaziada Molinete aí 200 e poucos reais Só que uma qualidade Espetacular Olha só Que cor bonita Que ficou esse conjunto Que combinação top O Alaris Tamanho 20 Galera Ele é um tamanho 20 Só que ele não tem nada a ver Com o molinete 2000 Ele é um molinete pequeno Apesar de ser Número 20 Ele é um molinete bem pequeno Vamos falar assim Que ele seria um mil A mil e quinhentos Da maioria das marcas Aí, tá Então um molinetezinho leve Sensível demais Que principalmente Qualidade de enrolamentos É muito bom E aí Tchau, tchau. Meu Deus, galerinha, bacadaria e não fica. Ah, agora foi um tira-vira, não foi roubado. E aí, puxou o camarão e não ficou. Mas vamos de novo. Aí veio, rapaziada. Aí veio. É roubalo, eu acho. Tá com cara de roubalo. É, roubalinha. Aí, nosso primeiro roubalinha, rapaziada. Pegou meio de atravessado. É. Aí, só pra começar a brincadeira, ó. Já tá valendo. Aí, turminha, ó. Triquezinho de vez. Show de bola. Vai embora, vai pra vida. Esse ainda tem muito pra crescer aí. Vamos lá, vamos de novo no arremesso. Marcar mais ou menos a posição que pegamos o peixe. Rapaziada, isso é importante demais. Ó, tô com o jig head 7 gramas. Mas já tô sentindo que o meu camarão afunda muito rápido. Ó. Aí, ó, bateu. Aí não dá tanto tempo o peixe encaixar a isca na boca, entende? Então, o ideal nessa situação era já trocar aqui o meu camarão. Botar um jig head mais leve. Ó, turma. Eu vou trocar aqui o camarão. Vou tá tocando o jig headzinho leve. Olha só, galera. Vou botar aqui, ó, uma manjuvinha da Recma. Acho que o sol tá atrapalhando pra vocês enxergar. Mas tá aí, manjuvinha com jig de 3 gramas agora. O que acontece? 7 gramas tava pesado. O ideal pra mim talvez seria 5 gramas. Mas eu vou tentar sentir o fundo com 3 gramas pra ver o que que acontece. Se chegar legal no fundo, vai dar bastante tempo pro peixe botar a boca e vai ficar legal. Vai ficar bem bacana aí. Já perdi algumas batidinhas. Eu até atribuo isso ao peso do jig head. Quando a isca afunda muito rápido, é bom que a gente ganhe uma boa sensibilidade de toque da isca no fundo. Só que o complicado é que dá pouco tempo pro peixe colocar a isca na boca e posicionar. Então, meu Deus. Pegou na caída, cara. Vocês não iam acreditar, mas pegou na caída. Não acho que era roubá-lo. Ó, de novo. Pra mim é bem possível. É possível que seja gaivira que tinha pegado ali na caída. Então, amor, tá mais um tiro aí. Mais um arremesso. Jig headzinho de 3 gramas. Uma sensibilidade incrível ainda no fundo aí, ó. Consigo tocar a isquinha tocando no fundo. Ela vem, o casting dela aqui, ó. Vem marcado iscas de 5 a 12 gramas. Só que no meus testes, galera... Uh, polada boa de roubá-lo, ó. Batida boa, turma. Eles gostaram dessa manjuvinha ainda nessa cor aí. Gostaram? Como eu tava falando nos meus testes, eu já usei bastante jig head de 1, 2 gramas. E ainda é possível ter sensibilidade, tá? Quem tem já uma sensibilidade mais apurada, já consegue sentir a isca tocar o fundo. Ó, agora eu tô com 3 gramas numa profundidade média aí. Maré de enchente. Maré tá começando a correr legal. Aí, agora eu já afastei um pouco de onde o peixe tava batendo. Vamos tocar lá em cima de novo. Eita, pegou na subida aqui. E pegou na subida. Não sei o que que era, mano. Turma, vamos acompanhar esse vídeo até o final, que eu quero ver se pega aí um linguado, um pampo, algum peixe pra gente preparar no almoço, tá? Essa é a ideia de hoje aí. Já vamos preparar um peixe aqui na barranca, aqui do Capri mesmo. Mostrar um acesso bem legal pra você estar fazendo isso. E veio. E veio mais um. Vamos ver quem é. Não tá com cara de roubá-lo, turmada. E não é. Não tá com cara e não é. Aí. A gente conhece como voador falso esse bichinho aí, ó. Ó, bichinho bonito. Tem asa, tem chifre, tem pata. Aí, foi embora. Aí, veio roubalinho, turma, ó. Mais um triquezinho aí. Galera, aí, ó. Gig head levinho. Não adianta. É um atrai do outro. O bicho pega com força, turma. E pescaria só começou, ó. Triquezinho de vez. Mas tá valendo. Então, rapaziada. Vamos dar uma mudada de ponta aí. Aqui bateu um... Batendo muito, só que é muito peixe pequeno, assim. Não vi nenhum roubalinho, nem de medida. Muito pequeno. O cardume que tá aqui não tá valendo. Olha aqui a nossa corzinha da manjuvinha, ó. Esquinha recima, rapaziada. Olha que corzinha top. Manjuvinha da recima. Lembrando que nós temos esse kit pra vender em nossa loja, ó. Vem camarão snook. 4, 6 e 7 centímetros. Só as cor matadeira. E vem mais alguns cheds da sashimi e manjuva. E vem vários gig heads. Então, clica no link que tá na descrição que já vai ter esse kitzinho lá pra vender. Beleza, moçada? Vamos correr atrás de um peixe maior agora? Bora? Vamos lá. Então, turma, cheguei aqui. Mais uma parada agora. Vamos ver se arrancou mais um peixinho por aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Aí, galerinha. Aí veio. Aí veio, ó. Aí veio. Nossa, peixinha. Peixinho que eu tô atrás aí, galera. Troquei o micro gig. Aí, turminha, acabou a bateria da outra câmera. E tá aí, ó. Ó o pampo. Ó o pampo. Aí, galerinha. Coloquei o micro gigzinho. Já pegou de primeira, turma. Micro gig da Big Ones. Rapaziada, eu vou separar esse pampinho aqui pra fazer frito agora no almoço. Tá? Vou separar uns três pampos desse. Pra gente tirar um filézinho e comer frito. Então, rapaziada, tô fazendo o seguinte. Tô colocando aqui, ó. Como eu não tenho sonar, eu tô colocando aqui o gig pra dentro d'água aí. Pra confirmar mais ou menos, ó. Encosta a ponta da vara e ergo. Ó. Que eu sei que tem mais ou menos uns dois e meio, três metros. Por aí. Aí eu sei onde fazer meu arremesso pra me posicionar melhor. Como eu tô sem sonar, ele tem que se virar do jeito que pode, né, galera? Aí, turmada. Aí, veio. E veio. Vamos ver quem é que aparece aqui de novo. Eu acho que é pampo de novo. Não. Aí. Agora é um charézinho olhudo, turma. Olha que da hora. Charézinho olhudo. Ele anda junto com os pampos que eu quero, turma. Aí. Charézinho olhudo. Nosso micro gigzinha. Galerinha, acabei de receber a ligação do meu irmão da loja pra pesca. Ele tá no mar hoje, foi de barco. E segundo o que ele me falou na ligação, eu escutei as fritadas de linha no mulinete dele. Ele estava engatado lá com uma meca. A meca, pra quem não conhece aí, quem acompanha vídeo de roubado e tal, só pesca roubado, às vezes não conhece peixe de mar. A meca é um dos peixes parecido com o marlin, que tem aquele bico compridão. Segundo eles, era uma meca, mas depois nós vamos ver, ó. Tá batendo aqui. Peixe, segundo eles, o peixe ainda tava dentro d'água, ainda brigando, mas peixe de uns 80 quilos, assim. Vamos ver o que que é isso. E tomara que eles consigam embarcar, né? Pra gente conseguir ver a foto. Olha. Olha. Oi, que bicho nervoso que pegou aqui. Eu tô louco pra ver a foto. Eu falei pra ele, cara, embarca esse peixe e manda aí, pelo amor de Deus. Aí, Pampo, galera. Pampinho. Pampinho aqui no microjig. Eita, coisa boa. Aí, rapaziada, ó. Mais um. Mais um pra nós fazer o nosso fritado. Galera, eu calculo que uns três peixinhos desses já dá um fritadinho legal pra mim. É, uns três a quatro peixes. Eu não trouxe nada de rango hoje. Então, vamos fazer esse peixinho aí agora. Aí, Pampinho lindo. Morri. Ó, não é um Pampo grande, Pampinho pequeno? Mas, pra fazer... É, escapou. Faz parte, galera. Faz parte. Falou em fazer um fritado. Já não deu certo o negócio. Tô louco pra ver esse peixe do meu irmão aí. Falei pra ele, assim que embarcar, me manda a foto. Se ele mandar, eu tento mostrar pra vocês. Ou eu coloco na edição do vídeo aí, se eles conseguirem embarcar. Loucura, né, turma? Aí, galera. Já veio. Já veio. E é bonzinho. Eita. Rapaziada, a gente tem que marcar aqui mais ou menos o posicionamento. É bonzinho isso. O tamanho, moçada. O tamanho desse Pampo. Rapaziada, Pampo grande, hein? Pampinho grande. Ai, ai, ai. Olha só. A briga, galera. A briga. E eu sem nada de Passaguá. Sem nada de nada. Vamos ver se conseguiu embarcar esse peixe. E briga, turma. E briga, turma. E briga. Nosso microjig da Big Wands aí. Olha só. Que Pampo lindo, turmada. Que Pampo mais lindo. Caramba. Vem cá, garoto. Aê. Embarquei, turma. Que Pampo mais lindo. Aí, galera. Olha. Que Pampo mais lindo, turma. Olha. Que maravilha. Agora sim o nosso almoço está pronto, turma. Vamos caprichar para não perder esse Pampo aí. Mas olha só que briga na varinha da Ex Libra. Caramba. Que massa, galera. Que massa. Pô. Eu não esperava um desse tamanho aqui, turma. Ainda bem que fiz bom legal. Os dois anzóis bem posicionados na boca. É, rapaziada. Só o que eu queria ter aqui era o sonar funcionando, galera. Vocês não têm noção do quanto ajuda. Só quando a gente fica sem, às vezes eu até esqueço do quanto uma sonda e um GPS. ajudam. Estou num canal liso. Eu sei que tem uma pedrinha num lugar aqui, mas assim, eu não estou conseguindo achar ela no olho, mais ou menos por marcações e toda coisa de terra. Eu estou tentando achar ela na cerca de oito metros de profundidade ali, sete metros. Se eu estou com o GPS funcionando aqui no barco, numa hora que eu pego um Pampo descender eu perdi mais batidas. Então provavelmente é encardume. Era um peixe encardumado. Pegaria muito mais se eu tivesse o GPS, tivesse marcado o ponto. Eu voltaria bem certinho aonde que eu estava e ia continuar pegando. Agora eu tenho que ficar fazendo triangulações, que é muito difícil de se fazer e muito difícil de se acertar. Já mudei um monte a posição, já desci mais de, sei lá, duzentos metros. Então eu tenho que estar triangulando para achar bem a posição certinha para tentar dar a passada de novo no ponto. A turma fala, ah, mas será que vale a pena? Não precisa investir horrores de dinheiro, mas pelo menos uma sonda, um strikerzinho quatro desse. Aqui é um striker plus. Isso aqui ajuda demais, galera. Se estivesse funcionando, infelizmente eu estou sem bateria, não está funcionando. Se estivesse funcionando, teria ajudado demais. A pescaria estaria rendendo muito mais peixe, pode ter certeza, isso eu garanto para vocês. Vamos continuar a pescaria, trancos e barrancos, mas vamos ver se conseguimos achar mais os peixes. Se não está inscrito nesse canal, aproveita aí agora, se inscreve, moçada. Estamos sempre tentando passar dicas e mostrando para vocês o jeito certo de fazer cada estilo de pescaria, da nossa forma de fazer também. Sempre tendo resultado ou tentando passar o máximo de dicas para vocês. Então deixa aquele like para fortalecer. Coloca um comentário aí embaixo que, se possível, nós vamos tentar responder. Beleza, turmada? Aí vem, aí vem o outro, irmão. Olha, que top. Olha que top, rapaziada. Agora é o seguinte, eu vou dar uma ancorada para que eu não perca esse ponto. Então vou segurar um pouquinho a âncora aqui com o pé, até nós tirar esse ponto aí. Eu não quero perder o ponto agora. Aí, aí. É um peixinho briguento demais, galerinha. Meu Deus do céu. Que loucura. Aí, aí veio. Aí veio, turmada. Aí veio. Aí, rapaziada. O pompinho pequeno, esse já vai embora já. Agora o que nós pegar, nós vamos soltar. Como a gente já garantiu o fritado. Aí o que vem de pompa agora, nós vamos estar liberando. Não vamos levar, não. Eu apoitei, porém, eu estou achando que a minha âncora deu uma corrida. Pela minha triangulação aqui, a âncora andou. Mas vamos tentar agora. Vamos dar uns arremessos mais longos para cobrir uma área maior. E vamos tentar começar os trabalhinhos e ver se achamos eles de novo. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse lagarto. Vixe, lagarto. Olha, bonitão. Isso aqui tem muito, aqui, galerinha. É até demais. Vai embora, garoto. E aí, galera. Baiacuzinho. Arara. Aí, que show. Show de bola. Vamos colocar ele desfritado, rapaziada. Eu já tenho o peixe suficiente para me fritar. Mas se sobrar alguma coisa, eu levo para casa o filezinho já pronto, beleza? E se der conta de comer isso tudo, melhor ainda. Então eu vou colocar esse baiacu no fritado. Até mesmo pelo fato de mostrar a limpeza dele para vocês aí, mais uma vez. Acabou com o meu camarãozinho. Aí, turma. A pescaria deu uma fraquejada. Agora a maré está bem repontada. Final de vazante, comecinho de enchente. Bem ruim de peixe. Mudei aqui para carretilha. Botei um giguezinho um pouco mais pesado. Para cobrir uma área maior de arremesso. Mas bem pouca ação agora. E que nem eu falei, né? Sem o sonar, às vezes o motivo também... Isso acaba afetando bastante. Ele não consegue localizar os cardumes no fundo. Pescaria meia avulsa assim de canal. É complicado sem sonar. Mas até que deu uma brincadeira legal. Agora vamos tocar para a terra aí. Vamos preparar aquele peixinho. Vamos lá fritar o pampo. Fazer um peixinho frito aí para nós. Aí, chegamos aqui. Vamos preparar um peixe, ó. Que tem esse rancho aí. Que é um rancho feito pelos pescadores. E que todo mundo pode usar. Quem chegar primeiro usa. E... Olha só. Capri. Que é o rio do Capri ali, ó. Que é essa entradinha do rio do Yacht Club do Capri. Eu saí logo depois da boca do rio ali. E aqui já está esse rancho aí, turma. Parei o caiaque aí agora. Só limpar o peixe. E vamos preparar. Vamos embora. Vamos começar limpando aqui, ó. Baia Cuarara. E aqui, meu. Kit que eu ganhei de presente do parceiro Fabiano. Kit de churrasco. Mas serve para limpar bem o peixe. Primeira coisa que eu faço com o Baia Cu. Eu dou uma cortadinha nessa nadadeira das costas aqui, ó. Aí, corto a nadadeira das costas. E corto essa outra nadadeirinha de baixo aqui, ó. Pode cortar sem medo, tá, galera? Ó, arrancou fora. Eu faço um corte só no couro aqui, ó. Na linha da nadadeira lateral dele. Mais ou menos. Isso aqui é para facilitar que a gente dobre ele. Você tem que forçar muito, tá? Então, aí, ó. Fez o corte. Agora é só cortar até quebrar o osso da coluna dele aqui, ó. Ó, ó. Quebrou o osso e já era, galera, ó. Agora é só colocar o dedo aqui, ó. Olha só. E vira a carne para fora, ó. Só empurrar o filé todo para fora aí. Tá aí, turma, ó. Aqui está as vísceras dele. Vamos localizar, ó. O fel está aqui dentro, aqui, ó. Ó, o fel é essa bolinha verde ali, ó. Bem pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Esse está com o felzinho bem pequeno. Aí, show de bola. Vamos jogar. Vamos lá, pô. Fui sirim comer. Vamos dar uma lavadinha do nosso filé ali. Vamos lavar também a tábua. Tá aí, rapaziada. Agora, só tirar aqui, ó. Passar a beiranda espinha do meio, ó. E vamos arrancar o filézinho dele aqui, ó. Até dá para fritar ele assim inteiro. Uma galera já frita dessa forma. Mas eu sempre gosto de tirar o filézinho. Aí, ó. Filézinho branquinho, branquinho. Essa é a carne do baiacu. É muito saborosa. Agora, vamos limpar o nosso pampo. Aí, que pampo lindo, galera. Olha. Olha o tamanho desse pampo. Bonitão. Já vamos tirar o filé dele também. Aí, esse já dá a tábua inteira aqui, ó. Que maravilha. Aí, turmada, ó. Filézinho bem tiradinho. Só sobrou a espinha mesmo do bicho. Vamos jogar lá para o Siri. Então, turma. Aqui, ó. Fogareirozinho náutica. Esse aqui é o modelo Apollo. Esse fogareiro é muito top. Para mim, é o melhor que tem. Mesmo em dias com o vento, ele consegue ligar e consegue fritar. Mesmo assim, eu vou botar aqui para dar um embate. Eu vou botar a caixa térmica aqui assim em cima, ó. Para dar um embatezinho no vento aí. Para não atrapalhar tanto. Mas, ele consegue, ó. Tem muita pressão. Aí, galera. Já acendeu, tá? Esse fogareiro aqui tem muita pressão de fogo. É muito top. E além de ter uma base grande, que permite a gente conseguir ter uma boa fixação aí. Da frigideira, da panela, do que for usar. Colocar o azeite, moçada. Aí, enquanto vai fritando, eu vou preparando aqui, ó. Tirando o resto do espinho, que nem sobrou aqui a costela do pampo, ó. Tirando o resto do espinho do pampo. E fazendo em tirinha menor, para a gente conseguir fritar mais fácil, né? Eu dividi o filé em duas partes aqui, ó. Duas tiras mais finas. Agora, eu vou tirar o couro dele, ó. Bem simples. Só passar a faca, ó. Deitar. E levar ela paralela ao couro aqui, ó. Peixe bem fresco, turma. Top demais. Restinho que sobrou aqui. Parte dos espinhos, parte que tem couro, caivotinha. Estão só esperando. Vão até brigar. Ó, nosso peixinho tá todo aqui. Olha quanto filezinho. Já cortei tudo em pedacinho, ó. Olha só. Olha aí, quanto filezinho que deu. Bora, vamos empanar e vamos fritar esse peixe. Bora. Para empanar, eu trouxe um saquinho desse aqui, ó. De freezer, desse saquinho normal, transparente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de farinha. Por baixo dele. Eu vou adicionar um pouquinho só de sal, galera. Para que fique um pouquinho mais salgado aí o filezinho. Que é o jeito que eu gosto. Mas essa farinha aqui, ela já é temperada. Então, essa farinha aqui, tu não precisa nem botar sal. Mas eu gosto sempre de dar um pitadinho de sal a mais. Vou só fazer um esquema aqui já. Ó, o saque é bem grande. E aí, turma, o peixe tá todo aqui dentro do saco. Então, vamos encher bem aqui o saco de ar. Se sobrar filé, eu levo já dentro do saquinho mesmo para casa. Para fazer a noite. Mas eu acho que nós damos conta de comer isso aí. Olha como é que fica aí, ó. Esse aqui é um pedacinho do filé do Baiacô. Olha que maravilha. Bem empanadinho. Agora é só deixar o óleo dar mais uma esquentada. E dá, ali. Afritado. Vamos testar. Colocar os primeiros filézinhos aí. Experimentar. Eita, já tá do tipo. Olha esse barulhinho. Enquanto o peixinho tá dando uma fritada lá, vou mostrar pra vocês aqui o kitzinho, ó. Primeiro kit, são vários camarões, que a gente já falei. Jig Red, olha lá, ó. Manjuvinha, sashimi da Recman. No segundo kit, é só microjig, ó. Tem cromado, holográfico. Um kit bem top de linha, galera. Aqui tem vários gigs com custo um pouco mais alto. Então, não é um kitzinho o mais barato, mas ficou um kit muito top. Olha só. Serve no bolso. Vai em qualquer cantinho aí, ó. E vai isca pra caramba, galera. Tá faltando uma aqui que tá ainda na vara ali. Quem quiser esses kits, é só acessar o link que tá na descrição, ó. Preparar um peixinho assim não tem preço, galera. Vamos preparar aqui já o pratinho pra tirar eles. Trouxe um papelzinho, toalha. Tudo no capricho. Já trouxe um kit completo, moçada. Cara, não passar trabalho. Não fazer nada assim naquele improviso bruto. Negócio bem feitinho pra comer um peixe de qualidade aí. Vamos tirar aqui, ó. A primeira fritada. Aí. O peixinho já tá com uma coisinha top. Deixa eu dar uma escuradinha. Olha aí. Vamos quebrar aqui, ó. Só pra vocês verem a qualidade que tá. Olha isso. Vocês tá dando pra ver legal? Olha aí. Olha a carne branca desse pampo. Hum. Meus amigos, que delícia. Que delícia de peixinho. Filezinho sem um espinho. Peixe sensacional. Muito bom. Olha aí. O quanto tá molhadinho por dentro. Rapaziada, sei que isso aí é uma tortura com vocês. Mas quem nunca fez um peixinho assim, ó. Na beira do rio, na beira da água aí. Tem que fazer, galera. Parece ser o melhor peixe do mundo. Melhor peixe que eu já comi na vida. O momento aqui faz acontecer isso também, rapaziada. Aí, turmal. Saiu mais um fritadinho. Olha só que delícia. Olha. Com esse peixinho frito aí, vamos encerrando essa pescaria. Espero que todos tenham gostado. Pescaria um pouco batalhada, galera. Infelizmente, sem o sonário, sem o GPS, moçada, pescaria. Foi um pouco complicada. Mas, mesmo assim, conseguimos ter um bom resultado aí. Deu pra fazer um fritado da hora. Deu pra mostrar o peixinho legal pra vocês. Teve tomada de linha boa com esse belo pampo. Que, ó. Pedacinho do filé dele aí, ó. E é isso aí, meus amigos. Espero que todos tenham gostado da pescaria. Fiquem todos com Deus. Até as próximas pescarias aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho